E salve, 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 né, todos aí do meu canal aí Nirvana Tag, né, espero que sejam todos bem-vindo E quem caiu de paraquedas aí, não esquece aí de se inscrever, deixar o joinha aí pra fortalecer aí o canal E segue lá minhas redes sociais, que tá tudo na descrição, ok? O vídeo de hoje, como vocês podem ver aí na descrição, é de Segue Você É um quadro aí que eu lancei no meu canal, né, onde eu vou seguir aí algumas pessoas aqui que estão adicionadas aí na minha lista aqui de amigos, ok? E vamos ver o que essas pessoas estão fazendo, além de eu falar pouco, né, e sair pra seguir outras pessoas Eu vou aqui analisar também um perfil aqui de quem eu vou seguir, ok? Então vamos lá, a primeira pessoa que eu vou tá seguindo aqui, né, a pessoa tem que tá com aquela parte de... Seguir, vamos seguir aqui o Renato Vamos ver aqui o que o Renato Tá fazendo, né, se ele estiver em sala pública Vai dar pra seguir ele, eu vou tentar seguir aí pelo menos uns 5 pessoas, tá bom? Pro vídeo também não ficar tão extenso, né? E vamos ver aqui o que ele tá fazendo, o Renato E pá, o Renato tá no shopping, galera O Renato tá no shopping Vamos ver aqui o que o Renato tá fazendo Deixa eu ver aqui, ele tá aqui no shopping, ó Como vocês podem ver que ainda não veio aqui nesse shopping, minha galera Vem aqui no shopping Vamos ver aqui se a gente encontra ele, né Olha ele aqui, ó, minha galera, ó Renato Ele tá naquela parte ali, ó Né, o Renato é esse aí Vamos avaliar aqui o perfil do Renato Vamos ver como é que ele tá hoje Ninguém entende nada É a frase dele, ninguém Isso aí, Renato Renato hoje tá todo produzido aí no preto e branco Gostei da produção dele Eu gosto muito de preto e branco Zero a dez aí, meu companheiro Vou te dar nota dez aí pra você, viu Te seguir aí Ele tá aqui, ó, minha galera No shopping Né, onde eu acho que ele já até saiu aqui, né Quem ainda não conhece o shopping, hein, minha galera Dá um pulo aí Pra vocês verem aí onde é o shopping, ok? Então vamos lá agora Chegou aqui uns inscritos, né Só que como eu tô fazendo o vídeo Não vai ter muito como Falar com ele Então vamos seguir aqui outro Vamos aqui seguir o Theo, né Vamos ver aqui se ele tá numa sala pública, ok, gente Lembrando que eu não dei ideia aí, minha galera Eu tô gravando, né Porque muita gente não entende isso, não Aí acha que você tá esnobando, sei lá Não tá falando Acho que como eu tô gravando Não tem como aí parar Pra falar Aí depois eu falo aí Troca ideia Então vamos ver aqui o Theo Parece que ele tá em sala pública Vamos ver aqui Opa O Theo aqui parece que ele tá numa festa, hein, minha galera Material Tudo de rosa na mão, né Se divertindo aqui com algumas meninas Show de bola aí o Theo Nessa casa aqui que eu não sei de quem é Essa casa aqui Vou comer depois, volto aqui Ele vai almoçar agora Ok, Theo Então ele tá aqui nessa casa aqui, né Você viu que o primeiro tava no shopping Segundo tá nessa casa aqui Dubai Com certeza essa casa é de alguém Tem algumas meninas ali dançando Com certeza ele tava aqui participando aqui, minha galera De alguma festa, né Vamos ver aqui se tem o nome aqui do proprietário Não tem amor e relaxa interior O Decore Botou algumas coisas aqui em inglês Já teve bastante visita aqui nessa casa, minha galera Show de bola aí Então ele tava aqui se divertindo aqui com algumas meninas O Theo, né Então vamos lá O Theo já saiu Foi almoçar E vamos aqui avaliar a terceira pessoa, né Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos aqui também avaliar o perfil dele Que eu não avaliei Ele tá aqui com a cobra Tá aqui com o shortinho maroto Show de bola aí, Theo De 0 a 10 aí, meu companheiro Anjo Ana Juju De 0 a 10 aí Ana Juju, te amo Ok, fiz uma declaração de amor aí Vou te dar uma nota 9 aí, viu, meu companheiro? 9 aí pra você E tamo junto aí Então vamos aqui seguir a terceira pessoa, né Vamos ver essa aqui A Mariana Vamos ver aqui o que a Mariana tá fazendo, né Minha galera Vamos seguir aqui a terceira pessoa Lembrando que eu vou seguir 5 Se você quer ser seguido aí Só me adicionar aí de gosto É muito fácil de me enchar A Mariana tá aqui no recanto, né Ela tá aqui no recanto Vamos ver aqui Se a gente acha a Mariana Será que ela já saiu daqui, minha galera? Ela tá aqui, ó Mariana Mariana veio aqui no recanto, minha galera Se divertir Não sei se ela vai ver se eu tô aqui Carrega aí, meu filho Vamos ver aqui Vamos esperar aqui o perfil dela carregar Será que deu erro? Então, minha galera Eu segui lá A Mariana lá no recanto, né Que ela tava lá dançando Só que aí Como fui avaliar o perfil Acho que ela trocou de cena, né Aí acabou Fechando a cena, ok? Então vamos avaliar aqui A quarta pessoa, né Avaliar não Vamos seguir aqui A quarta pessoa, minha galera Pra quem eu ainda não segui Vamos ver aqui Jefferson, não Vamos seguir aqui o selinho Vamos ver aqui o que o selinho tá fazendo Se tiver em sala pública Vai dar pra seguir Eu vou tentar seguir pessoas que eu ainda não segui No primeiro vídeo, ok? Primeiro vídeo tá aí no canal Só vocês irem aí Lembrando que as pessoas que eu tô seguindo Não sabem que eu tô gravando Opa, o selinho tá aqui Como você pode ver Ele tá ali, minha gente, ó Vamos avaliar aqui o perfil dele Vamos dar um like aqui Que eu ainda não avaliei O do selinho Meta 100 Ok, já chegou a 100, né Já tá com 105 Tem que trocar isso aí, hein Selinho De 0 a 10 aí, meu parceiro Gostei aí da blusa Combinando com tênis Tá com a rosa aí na mão A caveirinha Show de bola aí De 0 a 10 aí, meu companheiro Vou te dar uma nota 9 aí pra você, viu 9 Passatempo dele é capoeira Tem 74 amigas e joga um mês Ok, já dei um like aí pra ele E ele tá nessa sala aqui, minha galera Minha cabana de madeira Essa sala aqui é muito linda Onde ele deve tá aqui Numa casa de alguém aqui Onde ele até acho que saiu, né Ele não viu aqui que eu entrei Tem algumas coisas aqui pra se comer, né Show de bola aqui na mesa Tem umas meninas aqui E essa casa aqui, minha galera É muito linda Tem essa parte aqui que você pode ir lá fora, ó Muito show de bola Não, isso aqui é o banheiro Mas tem uma parte aqui que você sai lá fora Pensei que era a porta do lado de fora Que é o banheiro Vamos ver aqui se a gente encontra aqui Eu comprei essa casa aí E mostrei no canal aí Como é essa casa Tem uma parte aqui que sai Agora não sei onde é Será que é ali? Deixa eu ver se é aqui Eu acho que é aqui, minha galera Eu fiz o tour aí Quem não conhece a minha playlist aí de tour Pelas casas que eu compro aí Tá aí no meu canal Aqui é o lado de fora, ó Show de bola Essa casa aí é muito linda Então ele tava aqui nessa casa Já saiu E vamos aqui seguir A última pessoa de hoje, né Vamos seguir aqui Vamos ver aqui que a gente vai seguir Vamos ver aqui a Sara não dá Esse aqui eu já fui Milena Vamos seguir aqui a Milena Vamos ver aqui a Milena Tá em sala privada Quando tá em privada, minha galera Não pode você seguir Ok? Então sala privada aí Não dá pra seguir Então vamos ver aqui Vamos ver aqui Ô Mariana Vamos ver aqui o Mariana Se ela tiver em sala privada Não vai carregar Tá em sala privada Pra quem não sabe, minha galera O que é sala privada São salas que A pessoa não determina Em ficar em salas públicas Ok? Porque tem muita gente aí Jogando uma vaca agora Em Ingrid Vamos ver se a Ingrid Tá em sala privada Também tá em sala privada Você vê quanta gente Fica em sala privada, né Minha galera Hoje em dia ninguém Quer ficar assim Em sala pública, né Não sei porquê Vamos ver a Sara A Sara não dá Milena tá em privada A Senhora Maloca Vamos ver aqui Se a Maloca também Tá em sala privada Pelo jeito Eu acho que vai carregar E essa aí É a quinta pessoa aí Que eu tô seguindo Ela tá aqui no Unipark Né Vamos ver aqui Ô Mariana Vamos ver aqui Onde ela tá Não é Maloca, né Que eu segui, né Minha galera Senhora Maloca Acho que é essa aqui Que eu segui É essa aqui Senhora Maloca Vamos dar É um rapaz Minha galera Pensei que era Menina Só se ela estiver usando A vaca masculina Né Senhor Maloca Tá É um homem mesmo Ele tá usando Aquele personagem Daquele YouTube, né X-Mode Acho que é isso, né Em YouTube É muito maneiro aí Eu acho que ele deve ser Fã desse cara X-Mode Muito show de bola aí Tá com 2k aí Já dei um like aí Pra você Deixa o like aí Já dei aí Meu parceiro Show de bola aí A performance dele Né, minha galera Ó Muito legal aí Tamo junto aí Viu Ele deve tá ali Com as meninas Vamos ver ali Onde é que ele tá Olha ele aí Minha galera Ó Vamos ver aqui Eu acho que ele Falou comigo aqui Deixa eu ver Se foi ele E aí Oi Falou comigo aqui Me conheceu Minha galera Tem gente que te adiciona Você segue A pessoa nem lembra Que você existe Só adiciona Porque vê a live Oi Beleza Vamos apertar A mão dele aqui Né Interagir aqui Ok Show de bola Ele é fã Daquele cara Né Do Youtube Show de bola Ele aqui Minha galera Vou aproveitar Aqui Tirar uma foto Aqui com ele Onde eu vou fazer De capa Aqui Show de bola Aí Gostei Dessa performance Dele Minha galera Isso aí É um Youtube Famoso Minha galera Quem não segue É um Youtube Famoso Que eu acho Que é É um negócio Desse aí Mas é um Youtube Famoso Então vai ser Capa aí Do meu vídeo Meu parceiro Fazendo o que de bom Vou botar aqui Dando uns Rolé Então é isso Minha galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece de deixar Um like Deixa o joinha Se inscreve no meu canal Quem não é inscrito Segue lá minhas redes sociais Tamo junto aí Até o próximo Vídeo Tchau Tchau